setenta... cento e dezessete... noventa, tá gravando vim. Tá? Tá. Agora eu quero encontrar uma R. Mochila tem já, velho. Qual você me pegou? Uh, peguei. Já tomo até equipar nas pistolas. É? É. Peguei um gel. MP40. Oxi, quero MP40, eu quero uma R boa. Vai pra aquela casa lá de cima. Deixa eu achar uma arma, é? Achei uma. Qual? Eita, vou botar uma mina ali. Pra tirolesa, os carasinhos. Aí em setenta. Não me tem dois. É, eu sem querer apertar ela aqui. Oxi, que desliga. 180 baldeais, e todas as baldeais aqui tava quase não. Tô com uma. Tô com uma. Tô com uma. Mais um TG. Tô com uma. Quer aqui o meu? Quero. Fica uma doida. Pula aqui logo. Vai ser lá na pega. É. Do lado de lá da pega. Do lado ali assim, ó. Pega Mazelact Pega Mazelact Um pouco de nada Vai pera ai Vai para Mazelact Pera ai deixa eu fechar logo 1k Opa eu quero Tomar isso iniciado Bota em bala não De boa to com bala Tem que der uma de bala agora Bota Também Scadiol Bom passo para baixo Eu não quase quase vi robinho O meu nome passou Ai o Juker O Juker O Juker Meu nome é Juker É que eu lembrei o Juker Pega essas 4 ali Goste de ela se iniciada Ela está O que você está escrito e tudo? 4 Já mais? Não de boa O que você está encerrado? Não de boa Eu estou com o silenciador Eu vou deixar para ninguém não Vou levar para minha mochila Vejo Vai levar para minha pistola O que? O silenciador? O outro. Tô com dois silenciadores, uma de cá e uma pistola. Acho que ela parece melhor de bipod. É por isso que Breno joga com um bipod. Tô com oito kits, quer não? Vira dois aqui. Já tô. Só tá dois kits perto dela. Não vejo qualquer kit, velho. Tem tanta bala de ar, meu Deus. Tu tá com muito? Não tô com sete e quarta e cinco. Pega mais do que isso, não. Eu vou duzentos e vinte e... Não, nem sessenta e quatro. Tá desligado, mas derrubar um elefante. Tem um bipod aqui mesmo. Caçorinho, filho da puta. Ele faz muita bagunça. Ainda dá pra pegar mais, hein? Uhum. Camila, não tem bala. Só não leva muito, deixa ele ver. Tô com sete e setenta. Eu levo oitenta. Eu levo oitenta. Eu levo oitenta. Eu levo oitenta. Coletora três. Tem um colete mais. Eu tô com o colete dois. Tem a bundinha dois aqui, a bundinha. A bundinha dois. A bundinha dois. Eu levo ela. Eu adoro. Aqui embaixo. Ah, já tô. Nem vi. Se eu tivesse caindo quatro, eu ia equipar ela. Aqui é um colete dois. Meu dedo nem tá escorregando. É foda, mano. Eu levo aqui. O outro. Ab Estou com um Estou sem o vídeo Deixa eu tirar um Não tem que ter não Estou com um Agora eu curti Meu Deus Eu quero uma 4X Eu também Vai fechar para onde mesmo? Opa mochila doido Vai querer lutar lá? Vamos lá 4X Quer a 4X? Oxi Como quero Pega isso aqui Não gosto de dar uma coisa não Todos os bonecos estão ali Estou ensinando os bonecos aí embaixo que faz muito ruim Ai peguei esse aqui Depois responda A tia querendo ver o vídeo do chocolate Opa mochila doido É A tia querendo ver o vídeo do chocolate A tia querendo ver o vídeo do chocolate Quando ver isso é Ele tá doidinho por aquele vídeo Eu não tô nem com aquela bagaça mais no celular Tu tem minha caindo o vídeo? Tu tem minha caindo o vídeo? Ah que pareça Mas como a gente tá batando não Eu não? Tu tem o número do WhatsApp de Tiago? Não Tu pegava e enviava para ele que ele quer bater uma bronha Ou diz assim Puta que pariu velho Como é que o cara passa para bater punheta por causa de um vídeo aí De o que? Ele batendo punheta por um vídeo da mina Carai Vou para o meu colete Tá com colete quanto? Dois Vai lá upa o teu po Já fez uma Tá com que capa? Tô com capa dois Já fizesse uma caridade para eu dando essa 4x Poxa esse daqui a gente ganha as contas até removido Tenta aí tô com 7 Tô com 6 de burro Quero mais nada Ó o cartucho moço Eu acabei de pegar um 2 cartucho 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 É quando tu tá sentado É Desgranda Você tirou Ele aqui da nua O cara pega o que fica com encerração Que manga? Pega J battucho moço pra jogar. Viu? O blogaço do pig baixo foi de novo pra 999. Eu tô novo. Eu tô com o meu corso, eu só tenho um homem. Olha o cogumelo, quer ir no cogumelo? Cocóelo, eu quero. Cadê o cocóelo? O que que pariu? Deu o telepasta do Sayajin. Eu queria ganhar só mochão. Vou pra carro. Onde? Tá ouvindo não? Tá passando por baixo. É um bando da render, pô. Descranha. Já foi. Eu sei disso. Por isso mesmo que a gente vai franquear agora. Dizem que ela só aceitou um tiro de 18 e tu? Não. Ai, Neko, Neko. Tô com 2G, ó. Tô com 14. Ah, fui mesmo. Esse Neko é muito caridoso pro caramba. Esse Neko é bom pra aceitar na cabeça. Mano. Eu não espero que eu tô com um pouco mesmo. Cocóelo, cocóelo. O cara vazou quando veio isso. Vazou mesmo. Ele viu aqueles caras pesados. Jesus. Agora toma cuidado, cachorro. Ele tá chegando em território hostil. Eu vou dormir abaixo da fa... Uma condada. Oxi. Ela tava bombada. Que onda é essa, meu irmão? Eu tô sem mina. Eu tô sem mina. Eu tô sem mina. Eu tô sem mina. Opa. Ah, não. É tudo. Tu avisei o barulho do carro, não? Foi? Eu vi não. Ah, porque eu tô... Eu vi depois o negócio do nosso. Ah, porque eu tô de fone, pô. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Tô indo, viada. Ó, tem nove vivos, mas... A internet tá uma merda. A internet tá uma merda. A internet tá uma merda. Eu vi. Opa. Putsu. A gente deveria ir pro celeiro, mas de boa. Opa. Bora? Não. A gente fica nessa casa aí, ó. Mas não é safe, meu irmão. Ah, da frente, é. Aqui, o cara fica assim, ó. É safe, hein? É safe. É, não é por fim, não. Aqui, ó. Só na cima também. Ué, tem um negocinho aqui. Eu tô de P40 mesmo, não. Eu tô de P40 mesmo, não. Os caras entra aqui, é um rajadão do ganga. Dá um pulo do macaco seco. Pulo do macaco seco, que porra. Ah, meu P9 dá um 9, pô. Aí, voltou, voltou. Isso. Vou botar aí, isso, hein. Tem 40. Vai pegar, vocês? Pera aí. A gente flanquia pro de lado. Vai ganhar, ganhar. Por que não? Ah, mano. Aonde? Eita, né? Onde já tá, meu irmão? Não tem uma lenda. Ahn? Ó, vamos pegar a bug de... Apola. Hãn? Capola. Apolo? Capola. DT1 em cima. Ag1. Ag1, ag1. e aí e aí e aí eu tenho feito aí na minha reta que se tem mais um cara aqui cima João capa de capa nele vim ruxa levando né matou aí né que eu dei um capa nele isso é que é jogador meu irmão respeto tem cara tem cara negativa o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? é isso? eu estou com 3 gente, estou com 2 agora estou com 2 e não pegue nenhuma manisa onde a erra o churro não está do carro? está bugado ah né tu vai ter que drop para mim eu estou com 20 tá bom mãe tá bom agora sim eu não sei mais não vai pegar por cima vai pegar por cima logo é agente 2 contra um duo eu não sei mais se os dois já estiver nascer vai ser foda com certeza meu celular mais travou na hora da treza foi 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 eu só estou dando uns capas olha os caras aqui olha os caras aqui tu viu isso? vou arrumar o chá vou arrumar o chá deitei um no capa aham ai não o cara derrubou eu ae respeita meu parceiro não sei nem mais que eu manguei ele jogou demais velho ele vai se gravar e não tinha tido isso gravei grava sim gravei tudo só bugia de qualidade ae